É isso aí rapaziada, estamos aqui na escola do professor Raimundo né, os alunos aí, os alunos tudo dedicados aí, o daí tá atrás da câmera também, não quer, aqui ó, aí ó, mostrou o braço dele aí, que desacorda que você pediu João, dó com sétima e nona né, vamos pegar aqui ó, isso, pega todos, dó, depois a gente vai no sexto lá, dó com sétima e nona, quem que sabe fazer isso aí, vamos ver isso aí, sabe fazer ou não sabe, não lembra, não lembro, Então aqui ó, beleza, dó com sétima e nona, na segunda casa, certo? Certo! E esse acorde aqui ó, dó com sétima e nona, ele vai ser igual também no cavaquinho, aí igual a um sol menor com sexta, beleza? Tranquilidade! Aí vai ser igual também a um mi meia diminuta, um mi menor com quinta menor e sétima, não xinga nós não Emerson! Tudo em um acorde só! Beleza? Aí aqui ó, vou botar aqui ó, pra simplificar, mi meia diminuta, aqui é o seguinte, mi, que vocês vêem na revistinha aí, mi menor com quinta menor e sétima, beleza? Tem aí tranquilidade, tranquilidade? Depois do dó vem o que? Ré! Ré com sétima e nona, vamos pegar aqui ó, ré com sétima e nona, é igual o que? Aí você vai baixar um tom aqui ó, tá vendo? Do dó a ré é um tom, aqui também tem que ser um tom, então vai ficar o que? Lá, menor com sexta Menor com sexta, aí o ré com sétima e nona, isso aqui é dó, aqui é ré né? Ré com sétima e nona, ou lá menor com sexta, aí, é aquela lança do sexta que você falou, lá menor aqui ó Com sexta é só você pôr o dedo aqui em cima aqui ó Correto Lá menor, se aqui é lá menor, lá menor com sexta Se aqui é dó menor, dó menor com sexta Se aqui é si menor, si menor com sexta Que é igual ao ré com sétima e nona Então aqui você tem o ré com sétima e nona e aqui também tem o ré com sétima e nona Que é igual ao fá, que é igual ao fá, que aqui é um tom, mi, fá, fá sustenido né? Isto, fá sustenido Fá sustenido, do meia, do meia diminuta Isso é importante Menor com quinta, menor e sétima Beleza? Até aí, entendeu? Agora cortando, se você não comprou minha postira, nós vamos parar por aqui Compre a postira pra saber o segmento da aula, valeu, valeu No ar!